Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de História da Física. Vamos falar sobre o cientista e vamos falar como que a ciência se desenvolve. Falar sobre alguns modelos de análise, como que a ciência, o que a gente chama de ciência no momento presente. Mas comecemos falando da imagem do cientista. Quem é o cientista? Será que tem alguém que tem a carteira de trabalho que está ali carimbada, o cientista? Não, não tem. Apesar que existe até um projeto tramitando na câmera para regulamentar a profissão de cientista. Mas não tem. Cientista é todo pesquisador da área de ciência. Todo aquele que desenvolve e pesquisa na área de ciência. Quem são os cientistas brasileiros? São todos os mestrandos, doutorandos, mestres e doutores e seus orientadores que trabalham com ciência. Todo professor pesquisador que desenvolve alguma pesquisa em algum ramo, ele está fazendo ciência. Ele é um cientista. Normalmente, para ter uma formação científica, a gente deve ter uma pós-graduação, estrito-senso, mestrado e doutorado. Então, quem faz mestrado, quem é mestre, quem é doutor, tem uma formação científica. Pode desenvolver pesquisa e, para isso, vai ser um cientista. Principalmente o doutor. O doutor é alguém que já tem sua maioridade científica. Então, ele é dono do nariz dele, ele pode fazer a pesquisa que ele quiser. Então, a partir dali, ele é um cientista. A sociedade, muitas vezes, tem uma visão bastante equivocada do cientista. Então, sempre tem a ideia que o cientista é aquele cara maluco, que mistura as coisas aleatoriamente, explode tudo. É um cara que não planeja nada. Essa é uma visão distorcida pelo cinema, pelo desenho animado. O cientista é o oposto disso. Para fazer ciência, tem que ser um cara metódico, tem que ser uma pessoa que planeje bem, tem que ser uma pessoa centrada, focada naquilo que está fazendo. Ciência não pode ser feita de qualquer forma. Testando, ciência custa dinheiro, ciência é caro. Então, eu não posso misturar, explodir, ver o que acontece. Eu tenho que planejar, saber quanto que eu vou gastar, material que eu tenho. Para isso, eu desenvolvo projetos. Muitas vezes, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, existem instituições que financiam a pesquisa. Eu faço projetos, e esse projeto tem que estar muito bem embasado, do ponto de vista científico, para que essas instituições de financiamento me banquem, me financiem. E aí, eu vou receber um dinheiro para fazer isso. É assim que o cientista trabalha. É um cara metódico. O oposto dessa figura que está aqui. Muitas vezes, a criança tem essa imagem, e depois chega na fase adulta, isso não é corrigido. O adulto fica com essa imagem do cientista, como se fosse maluco. E aí tem aquela ideia, cientista como sinônimo de maluco. Então, muitos se referem, ah, você é cientista maluco e tal. Então, sempre acontece essas piadinhas, essas coisas. Mas, o cientista é um cara o oposto disso. Um cara que tem o racional, a razão, muito bem estabelecida. Vamos falar de ciência um pouco? Eu estou aqui na frente da imagem. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, para que eu não fique tanto na frente da imagem aqui. Vou colocar mais aqui, assim. Isso. Vamos falar de Francis Bacon. Por que falar de Francis Bacon? Porque Francis Bacon foi um cara que começa a falar sobre empirismo, sobre como desenvolver um raciocínio lógico, e como a gente poderia planejar maneiras de testar as coisas na natureza. Ou seja, ele começa a dar as bases do método científico. E Francis Bacon não faz isso do nada. Ele se baseia em autores antes dele. E ele vai beber na fonte de um outro Bacon, que não é parente dele. É Roger Bacon. Roger Bacon, uns 300 anos antes dele, também já começa a dar as bases do método científico. Francis Bacon lapida isso. Para Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, ou seja, entre os séculos XVI e XVII, Francis Bacon faz afirmações que são importantes para a época. Primeiro, a ciência é benéfica ao homem. Ciência faz bem ao ser humano. O ser humano precisa dela para poder avançar. Olha o mundo à sua volta. Você vai ver ciência em torno de tudo. E, no século XVI, para o século XVII, Bacon já falava isso. Bacon faz uma crítica à filosofia escolástica, aquela herdada de Sócrates, Platão e Aristóteles, e que vai ser pensada lá por São Tomás de Aquino depois. E ele também critica o raciocínio silogístico, aquele como o filósofo pensa. Ele fala que o raciocínio é importante, mas para testar a natureza não basta o raciocínio. Por isso que temos que quantificar. Então, ele fala que a observação, o empirismo e o raciocínio indutivo é a base para desenvolver um conhecimento científico pleno. Ele vai publicar isso em uma obra chamada Novum Organum. Esta obra vai tratar disso e ele vai desenvolver a ideia de empirismo. Empyria, em grego, quer dizer experimentar. O empirismo é a experimentação. Galileu Galilei, físico italiano, vai beber nessa fonte, vai beber na fonte dos Bacons, tanto do Roger Bacon quanto do Francis Bacon, principalmente do Francis Bacon. Só a gente está falando de história da ciência, uma informação importante. Eu falo Galileu, físico, importante, mas na época em que Galileu estudou, trabalhou, não existia profissão físico. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, voltasse até o Galileu, encontrasse com ele e falasse, cara, que bom te encontrar, sempre quis te conhecer, eu sou físico também como você, provavelmente ele iria olhar com ar estranho, porque não era, nesse tempo ainda, eles não eram chamados de físico. Esse nome vai vir um século e meio depois disso. Como que eles se reconheciam? Como ou matemático ou filósofo natural. E matemático aqui não é só o matemático como hoje, mas é aquele que usa da matemática para aplicar a natureza, o físico. E toda vez que estuda a natureza, ele tenta fazer as conexões lógicas do comportamento da natureza. Ele é chamado de filósofo natural. Ele era um filósofo natural. Hoje nós chamamos de físico. Apesar desse termo física parecer, ele ainda não era nem o termo cientista. O termo cientista vai aparecer no século XIX. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas, aqui na intimidade, para nós, ele era físico. Então, o Galileu vai beber na fonte dos Bacons, tanto do Roger Bacon quanto do Francis Bacon. Ele vai desenvolver um pensamento anti-aristotélico. A gente vai estudar mais para frente muitos livros, de uma forma errônea, acham que a igreja trabalhava para ser anti-aristotélica. Ela se esforçava. Não, isso nunca aconteceu. A história está muito distorcida nesse ponto. E nem todos os cientistas eram anti-aristotélicos. Estou falando cientistas aqui como sinônimo de pesquisadores. Lembrando que a palavra cientista não existia nessa época. Mas, Galileu desenvolve uma visão anti-aristotélica. Ele vai pegar os trabalhos de Aristóteles e vai fazer uma crítica ferrenha àquilo, sobre a natureza. A física de Aristóteles, ele vai questionar aqueles argumentos e vai contra-argumentar. Mas ele não fica só na contra-argumentação. Ele vai desenvolver a experimentação baseando-se nas ideias dos Bacons, do Roger Bacon, do Francis Bacon. E Galileu é considerado aí, nesse sentido, um dos primeiros experimentadores em Física. E quando eu falo um dos primeiros, Heer usou isso de maneira metódica. Arquimedes já desenvolvia experimentos em Física. Mas não com uma metodologia, com um controle que a gente pode chamar dos dados, a coleta de dados. Mas Galileu, sim. Então, o método científico Galileu é um dos precursores, na prática do método científico. Augusto Conte foi um pesquisador francês que vai fundar a sociologia. O campo do conhecimento chamado de sociologia vai ter como um dos seus precursores e fundadores, Augusto Conte. Mas Augusto Conte olhava para a ciência e via na ciência uma base fisicalista. Ele tinha, apesar desses termos não existirem na época, ele tinha uma visão fisicalista do mundo. E ele admirava a física nesse ponto. Ele achava que toda ciência deveria ser física na sua essência. E ele vai, inclusive, tentar transformar a sociologia numa sociologia física. E ele fala que o pesquisador tem que ter um pensamento racional, anti-metafísico, ou seja, contrário às ideias do sobrenatural, e anti-teológico, contrário às crenças religiosas. E Augusto Conte propõe buscar o como, e não o porquê das coisas. E, com isso, ele vai servir de base para o pensamento de muitos pesquisadores. Vão começar a beber nessa fonte e vão analisar isso. E ele vai desenvolver uma forma de pensamento que vai direcionar toda uma geração a pensar dessa maneira, que é conhecido como positivismo. Essa forma de pensar, de buscar o como e não o porquê, esse pensamento racional, anti-metafísico, é o pensamento positivista. E o movimento, essa onda, que muitos pesquisadores começam a assumir e tomar para si, é o chamado movimento positivista. Mas o tiro sai pela culatra. Augusto Conte fica tão fanático com isso que ele começa a criar uma espécie de religião de ciência. Então, a coisa não ficou muito legal. Mas o movimento positivista continua existindo e existe até hoje. Eu tenho na minha formação um pensamento positivista muito forte. Apesar de não concordar com todo o positivismo, mas eu fui educado dentro de uma visão positivista. Meus professores foram educados e provavelmente muitos de vocês, se não foram, ainda serão educados assim. Mas a gente tem se livrado do positivismo pouco a pouco. É uma visão um tanto radical das coisas. Um filósofo da ciência, já moderno, no século XX, que é físico, de formação, foi Karl Popper. Esse cara aqui da foto. Karl Raymond Popper. Karl Popper morreu em 94. Karl Popper vai fazer um tratado sobre ciência e ele vai discutir como que a ciência, como que a gente deve analisar a ciência e o que a gente considera como científico. Karl Popper vai falar sobre o chamado racionalismo crítico. Karl Popper parte da ideia da verdade inalcançável. Ele vai falar que, em ciência, a gente não pode provar que uma tese é verdadeira. Mas a gente pode provar que ela é falsa. Ele fala que provar que é verdadeira é atingir a verdade. E para Karl Popper, a verdade é inalcançável, inatingível. E isso é uma coisa importante. A gente deve questionar quando se fala em verdade. Porque as pessoas pensam em verdade como um ponto. Você vai trabalhando, quando você atinge aquele ponto, você atinge a verdade. Do ponto de vista filosófico, a gente deve questionar isso. Devemos fazer a seguinte pergunta. O que é verdade? Uma pergunta difícil de responder. A gente não sabe direito o que é verdade. Pôncio Pilatos perguntou a Jesus o que é verdade. E Jesus se calou. Jesus não respondeu o que era verdade. E, provavelmente, Jesus talvez tivesse a mesma dúvida que nós temos. Jesus não soube responder. E nós também não sabemos. Verdade existe? É uma pergunta importante para a gente pensar. A gente não sabe se verdade existe. O que é verdade? Não, isso é verdadeiro. Então, ela existe. Tá, mas isso é verdadeiro por quanto tempo? Pode chegar um momento em que isto aqui perde a validade. Então, ele foi verdade e deixou de ser. Então, uma verdade pode deixar de ser verdade? Como que é isso? Então, nós devemos sempre perguntar. O que é verdade? Perguntar se verdade existe. E, se verdade existe, devemos perguntar se ela é única. Será que não existe mais de uma verdade? Então, são perguntas que merecem ser feitas e refletidas. Karl Popper, ele coloca a ideia que a verdade é inalcançável. É uma tendência. Você tende a uma verdade, mas você nunca atinge a verdade. Então, a verdade não pode nunca ser alcançada. Mas ela pode ser negada. O falso você consegue mostrar. O verdadeiro você não consegue atingir. Então, Karl Popper desenvolve a ideia da falseabilidade, ou falsificabilidade. Ele fala, você nunca pode provar que uma ideia é verdadeira, mas você pode provar que ela é falsa. Bacon e Popper têm visões ali que, às vezes, são antagônicas, às vezes, se complementam. Vamos ler aqui, olha. A definição do método científico de Popper difere da versão baconiana de empirismo por sua ênfase na eliminação, em vez de ter uma ênfase na verificação. No entanto, eles têm em comum um determinado ponto. Quer nós verifiquemos ou refutemos de qualquer forma, fazemos com a ajuda de duas ferramentas e apenas duas. A lógica e a confrontação com os fatos. Ou seja, são essas duas ferramentas que nos permite analisar a lógica e a confrontação. As teorias são julgadas por dois juízes. Consistência lógica e conformidade com os fatos. A diferença entre os dois métodos situa-se apenas em saber se os fatos condenam os pecadores ou canonizam os santos. Para o jovem Popper, havia alguns pecadores apropriadamente certificados, mas nunca santos definitivamente canonizados. Ou seja, você... Dentro da ideia de Popper, você nunca vai conseguir mostrar que uma teoria é verdadeira. Então, é quando ele se refere aqui à frase... Havia alguns pecadores apropriadamente certificados, quer dizer, com a ideia da falsa habilidade, aquilo que não é verdadeiro, mas nunca santos definitivamente canonizados, nunca verdade absoluta. Absoluta. Essa é a ideia. Se eu falo, todos os gansos são brancos, isso é uma verdade? Ah, vamos experimentar. Vai testando, vai coletando o ganso, coletando, e todos são brancos. É. Até o dia que aparecer o primeiro ganso de outra cor. O dia que aparecer o primeiro ganso de outra cor, essa minha ideia de que todos são brancos como verdade, cai por terra. Então, eu nunca consigo provar que algo é verdadeiro, porque num tempo futuro isso pode ser derrubado. Mas eu posso mostrar que algo é falso. Se eu falo que todos os gansos são brancos e eu apareço com um ganso preto, acabei de derrubar a sua teoria, através da confrontação e da análise lógica. Ou seja, toda teoria tem que estar em conformidade com os fatos observados. O matemático Kurt Gödel vai desenvolver um teorema da incompletude. Um teorema muito profundo, para quem já teve a oportunidade de ver. Bem interessante, mas que ele se aplica dentro do método científico e filosófico. O teorema da incompletude de Gödel diz o seguinte. Se a matemática é consistente, sua consistência não pode ser demonstrada pela própria matemática. Ou seja, se a matemática é consistente, eu não consigo demonstrar com a própria matemática que a matemática é consistente. Por que coloca isso? Porque isso tem um pouco a ver com a ideia de Popper. Eu nunca vou conseguir mostrar que a matemática é consistente com a própria matemática. Mas eu posso mostrar que uma dada equação ou uma dada expressão matemática não é consistente com a própria matemática. A falsa habilidade eu consigo, a verificabilidade, ou seja, o quão verdadeiro é, eu nunca consigo. E a matemática, se ela é consistente, essa consistência não pode ser demonstrada por ela própria. A gente pode transportar o teorema da incompletude de Gödel para a nossa linguagem. Vou usar um exemplo que serve como uma interpretação do teorema de Gödel no outro contexto. Se eu faço a afirmação, eu sempre falo mentiras. O que eu disse é verdadeiro ou falso? Ou seja, através dessa frase, eu não consigo mostrar a consistência dela mesmo. Então é isso que o teorema da incompletude de Gödel fala para a matemática. Por que eu não consigo? Se eu afirmo, é uma afirmação, eu sempre falo mentiras. E se essa afirmação for verdadeira, eu acabei de mentir, porque eu estou afirmando, eu sempre falo. Então não tem um momento que eu falo verdade, eu sempre falo mentiras. E se eu acabei de falar isso e isso for verdade, então eu acabei de mentir. Se isso for verdadeiro, eu menti. Se isso for falso, eu acabei de falar verdade. Ou seja, um não está sempre o oposto do outro. Se essa frase for verdadeira, eu acabei de mentir. Se essa frase for falsa, eu acabei de falar a verdade. Então é essa a ideia. Aqui vamos comparar essa ideia da falsibilidade pulperiana com o teorema da incompletude de Gödel. Olha aqui. Ao afirmar que toda e qualquer teoria deve ser falseável, isso se aplica à própria teoria da falsibilidade pulperiana. Portanto, a falsibilidade deve ser falseável em si mesma. Diante dessa evidente necessidade, sob a pena de sua teoria ser não universal e, portanto, derrogada pela sua imprecisão, poderá existir proposições que a falsibilidade não é aplicável. O teorema de Gödel aplicado à própria falsibilidade conhece contraste. E com isso, há críticas sobre o método de Popper. Apesar de o método de Karl Popper ser bastante aceito, existem críticas a ele. Senso comum e a ciência. Qual a relação? Vou pegar dois historiadores da ciência importante aqui, filósofos da ciência. Karl Popper e Bachelard. Temos esses dois. Vamos fazer uma comparação do pensamento dos dois. Karl Popper diz, toda ciência e toda filosofia são senso comum esclarecido. O nosso ponto de partida é o senso comum e o nosso instrumento para progredir é a crítica. Então, Karl Popper fala, o senso comum é aquela nossa experiência primeira que vem do conhecimento vulgar. É o nosso instrumento para a gente progredir. Ou melhor, dizendo, é o nosso ponto de partida para fazer ciência. O nosso instrumento para progredir é a crítica, não aceitar aquilo passivamente. Bachelard já fala, a ciência opõe-se absolutamente à opinião. O senso comum é o primeiro obstáculo a ultrapassar. Então, enquanto Popper fala que o senso comum é um ponto de partida, Bachelard afirma que ele tem que ser o primeiro obstáculo a ser ultrapassado. Mas Popper fala isso também, quando ele fala que a gente tem que progredir através da crítica. Então, a gente tem por base o senso comum, aquilo que nós experienciamos no mundo, mas temos que ter a crítica como base para poder filtrar isso. O positivismo, que é o Augusto Conte. Dentro do positivismo, principalmente no positivismo fisicalista, hoje ciência, nessa visão, são as ciências naturais. As chamadas ciências naturais, lógicos, matemática, fica mais complicado entrar aí. E sociais e humanas, mais complicado ainda, dentro do fisicalismo. Agora, a visão positivista, ela fazia essa fragmentação. A ciência. Temos as ciências naturais, as ciências lógico-matemáticas e sociais e humanas. Como eu disse, a visão positivista foi ultrapassada. Verificabilidade e falseabilidade. Os positivistas e os neopositivistas. Ele usa como método da ciência a indução e a verificabilidade. Ou seja, você parte de uma coisa, pega uma premissa e induz. Ou seja, através do conhecimento, você vai colocar um conjunto de regras que estão associadas àquele conhecimento. Isso é chamado de indução. E você tenta verificar se aquilo é verdadeiro ou não. E aí você toma como verdadeiro. Essa é uma coisa. Isso é chamado de verificabilidade. O método de Popper é um pouco diferente. Ele é um método hipotético-dedutivo. Ele parte de conjecturas. E essa conjectura, ele não vai para a verificabilidade. Ele vai pela falsificabilidade. Ele faz um método falseável. Ele não busca provar que aquilo é verdadeiro. Ele tenta buscar formas de mostrar que aquilo é falso. Se ele não conseguir mostrar, ele aceita como verdadeiro ou momentâneo. A verdade é momentânea. Essa é a diferença entre esses dois processos. Os positivistas querem buscar a verdade por um método indutivo. O método de Popper busca a falseabilidade por um método dedutivo. O método hipotético-dedutivo de Karl Popper. Como ele é pensado normalmente? Então, o problema, uma hipótese, uma conjectura, a dedução das consequências, a experimentação, outra forma de testar a hipótese, que confirma ou verifica a hipótese. Vai testando se o resultado confirma a hipótese, eu aceito a hipótese momentaneamente como verdadeira. Eu vou buscando métodos de derrubá-la. Vou bombardeando. Se ela se sustenta, enquanto ela estiver se sustentando, ela aceita. Para Popper, o método não termina com a verificação, mas com a falsificação. Para Popper, aquilo acaba o dia que eu mostrar que é falso. Enquanto eu não mostrar, tenho sempre, estou desenvolvendo formas de mostrar que aquilo é falso. Até que um dia eu consiga. Enquanto eu não conseguir, aquilo vai tendo aceitação. Um outro filósofo da ciência, que também é físico de formação, foi Thomas Kahn. Ele morreu em 96. Thomas Kahn publica um livro muito interessante, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele vai falar sobre os paradigmas e as quebras de paradigma. Para Thomas Kahn, a ciência evolui por etapas. A ciência, ele tem a chamada ciência normal, é aquela que está se desenvolvendo. Em um dado momento, surge um fenômeno, um conjunto de fenômenos, que a ciência não consegue explicar. E aí muitos cientistas vão elaborar hipóteses e não vão conseguir chegar numa explicação para aquilo. Então é um período de crise. Aquela ciência entra em crise. Essa ciência entra em crise. Aí, na tentativa de explicar alguém, descobre alguma nova explicação que vai contra o pensamento vigente daquela época. Ou seja, alguma explicação que confronta com explicações prévias, confronta a maneira como se pensava até então. E aí, quando ele propõe isso, vai ter muitas críticas. E muitos vão dar atenção, outros não, outros vão testar, e começa muita gente a concordar, discordar, vai tendo os congressos, vai surgindo uma revolução no pensamento. Então a ciência normal entra numa crise, começa uma revolução, um processo de mudança. Até que isso culmina, em algum momento, com uma nova forma de pensar. Então mudou tanto que agora essa nova forma de pensar é bem diferente da anterior. Então a gente passa a ter uma nova visão de mundo. Essa visão de mundo é o que a gente chama de paradigma. Então a ciência tem um paradigma, uma maneira de enxergar o mundo, e desenvolve suas pesquisas. A ciência é normal. Surge um conjunto de fenômenos que esse paradigma não dá conta de explicar. Entra numa crise. Muitos vão tentar mudar a visão daquele paradigma. Entramos numa revolução. Até que isso passa a ter uma aceitação global e a gente tem uma mudança de paradigma. Atingimos um novo paradigma. É assim que a ciência funciona. Essa revolução é o que faz a mudança de um pensamento científico para outro pensamento científico. É isso que Thomas Kahn chama de revoluções científicas. Paradigma aqui, lembra que a palavra paradigma quer dizer modelo. É um modelo vigente de pensamento de uma sociedade. Podemos dar um exemplo? Imagine uma forma de pensar. Vamos pegar um pensamento como a Terra plana. O pensamento da Terra plana dominou a humanidade por milênios. Era uma forma vigente de pensamento. Então, em astronomia, havia um paradigma de que a Terra era plana. Até que marinheiros começam a falar sobre esfericidade, pesquisadores começam a mostrar e pouco a pouco isso vai gerando uma crise. certas medidas com as grandes navegações começam a mostrar que se a Terra fosse plana aquilo não seria possível. Ou seja, o conhecimento entra numa crise. A partir daí, muitas medidas vão sendo feitas até que se chegue numa revolução. Muitos começam a aceitar essa nova visão de mundo. Muitos começam a aceitar esse novo paradigma. Um paradigma de uma Terra não plana. E aí a Terra passa a ser esférica. Então, passou por uma revolução. Então, o paradigma é aquela visão de mundo. Apesar que muita gente hoje está voltando ao pensamento de Terra plana. Mas esse pensamento de Terra plana atual é um paradigma cultural. Não é científico. Eu estou falando de paradigma científico. Paradigma pode ser cultural, social, científico, religioso até. Isso não importa. É o modelo de pensamento vigente. Veja, se uma mulher chega na perada de uma piscina num clube de manhã cedo, tira a parte de cima do biquíni, fica com seios expostos, com mamilo à mostra e pula na água, todo mundo que estiver em volta vai olhar de maneira estranha. Aquilo vai chamar atenção. Agora, se um homem chega no mesmo clube, no mesmo horário, com a mesma multidão, ele chega na beirada da piscina com os mamilos à mostra e pula na água, as pessoas nem percebem. Por quê? Porque existe um paradigma cultural, social também, de que a mulher não pode mostrar o seio, não pode expor os mamilos. Mas, veja, o paradigma, ele varia de uma cultura para outra. Se você vai lá para os índios, os povos do Xingu, vai nos índios da Amazônia, as mulheres ficam com o mamilo de fora. Lá o paradigma cultural é outro. Então, o paradigma é esse modelo de pensamento vigente. Para Thomas Kahn, a ciência só avança por meio de revoluções. Quando ela sai de um paradigma, tem uma quebra de paradigma, que é a crise, vem a revolução e surge um novo paradigma. Em física, a gente pode associar isso muito bem. Vamos pensar na virada do século XIX para o século XX. A gente tinha mecânica newtoniana que dava conta de explicar todos os fenômenos até então. Aí surge um conjunto de fenômenos como radiação de corpo negro, como linhas espectrais, linhas de absorção e mesmo efeito fotoelétrico que a mecânica newtoniana não dá conta de explicar isso. E para explicar, vai entrar numa crise, vão surgir pensamentos diferentes que vão fugir da mecânica newtoniana, isso vai entrar numa revolução e vai surgir um novo paradigma, um paradigma que pensa diferente do anterior. Então, a mecânica newtoniana que era dominante vai surgir um paradigma da mecânica quântica. Veja, um paradigma não elimina o outro, mas para aqueles fenômenos não posso usar mecânica newtoniana, tem que usar mecânica quântica. A mecânica newtoniana continua sendo usada em outros contextos. Então, tem uma quebra de paradigma para uma classe de fenômenos. O mesmo aconteceu com a questão do éter luminífero. Havia um paradigma de que todo o espaço era preenchido por uma substância que permitia a propagação da luz. A ondulação dessa substância correspondia à propagação da luz chamado éter luminífero. depois vem Michelson e Morley com seus experimentos, depois Albert Einstein com a teoria da relatividade, com uma nova revolução, e derruba aquele paradigma. Então, Thomas Kahn fala, a ciência avança por quebra de paradigmas. Sempre passa por uma revolução, por uma nova forma de pensamento. Sai do paradigma velho e entra no paradigma novo. o cientista muitas vezes ele tem suas crenças pessoais, existem cientistas religiosos e cientistas sérios e religiosos. Não há nenhum confronto disso, a não ser internamente para ele. Existem cientistas padres, por exemplo, dentro da astronomia, da cosmologia, tivemos padres que fizeram grandes trabalhos. Jorge Lemaitre, por exemplo, o modelo do Big Bang, um dos primeiros a pensar que vai ser o embrião disso tudo, foi Jorge Lemaitre, que é um padre. E tivemos vários outros padres, o próprio Mendel também era. Enfim, você pode ser religioso e desenvolver ciência. Em algum momento vai ter confronto de paradigma. E aí você vai ter que saber separar o que é crença do que é o método científico. Mas, agora, muitos cientistas tendem uma visão agnosticista. O que é o agnosticismo? Agnosticismo, ele tem uma aceitação do mundo baseada em evidência. Ele precisa de evidência para poder opinar. Senão, ele não tem como opinar. E, para o agnosticismo, evidência tem que ser sustentada nos princípios do método científico na análise crítica e coerência lógica. O Carl Seiga já dizia, quanto mais quisermos acreditar, mais céticos temos que ser. Porque você vai, você tem que analisar tudo aquilo, tem que se basear nas evidências. E quando, se as evidências confirmam aquilo dentro de um método científico, lógico, você aceita? Então, vamos pegar uma questão que se associa muito. Vamos falar sobre Deus. Deus existe? Deus não existe? Qual é a resposta disso? A resposta sincera é, não sabemos. Nós não temos nenhuma evidência científica da existência de Deus. Deus é um ato de fé e fé não precisa de comprovação científica. o dia que a fé precisar de comprovação científica, ela deixou de ser fé. Então, a fé se baseia muitas vezes em dogmas. São verdades aceitas sem confirmação, sem questionamento. Então, a religião se faz por dogmas. Então, Deus entra no contexto de um dogma. Você aceita ou você não aceita? Agora, se você perguntar para um crente, e aqui a palavra crente significa aquele que crê, aquele que tem fé, Deus existe, ele não vai pensar Deus existe. Sim, Deus existe. É a crença dele. Crença dele faz com que ele se torne convicto dessa ideia e ele passa a aceitar. Deus existe. Se você pegar um ateu e perguntar Deus existe? Ele vai falar não. E muitas vezes o ateísmo, por incrível que pareça, ele também tem uma crença. O ateísmo se parte do pressuposto da crença de que Deus não existe. E ele defende esse ponto de vista. Então, o ateu acredita que Deus não existe. Então, ele parte disso. Se você perguntar para um agnóstico Deus existe? A resposta é não sei. Não tem alguma evidência? Não tem. Então, defina Deus. Tenta mostrar alguma coisa. Tenta generalizar. Dê uma resposta sobre Deus. Dependendo da sua resposta, eu posso aceitar ou não. Eu mesmo sempre fui muito questionado quando você vai dar palestras, principalmente quando a gente fala de cosmologia, as pessoas questionam muito, vem perguntar Alexandre, você acredita em Deus? Eu sempre gosto de colocar defina Deus. Uma vez eu passei por uma experiência não muito agradável, eu quis ser didático e ficou uma situação desagradável, chata. Eu estava dando uma palestra numa faculdade e falando sobre modelos de origem e evolução do universo, falando de Big Bang, falando sobre teoria de estados estacionários, falando sobre teoria de universo pulsante, e aí na plateia uma pessoa ergueu a mão e perguntou assim, professor, você acredita em Deus? Aí eu falei, olha, não há nenhuma evidência de que Deus exista e de que Deus não exista. O dia que alguém der uma evidência, eu passo a aceitar a evidência. Falei, não, mas você, você acredita ou não acredita em Deus? Aí eu falei para ela, falei, deixa eu explicar isso de uma forma mais clara, eu vou interagir com ela. Eu falei, defina Deus. E a pessoa definiu assim para mim, Deus é uma força maior, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa força vai estar dentro do seu coração até a galáxia mais distante. E ela que estrutura todo o universo. Aí eu pensei, falei, olha, de acordo com a sua definição, acredito em Deus. eu acredito nessa força. Ela existe. Eu busco e tenho evidências da existência dela. Só que temos nomes diferentes. Esta força que você chama de Deus, que está do fundo do meu coração, a galáxia mais distante, que estrutura todo o universo, eu chamo de força gravitacional e equaciono. F igual a G, M1, M2 sobre R quadrado. A pessoa se ofendeu, saiu os gritos no meio da palestra batendo a porta. aí você não sabe onde enfiar a cara naquele momento. Mas as pessoas passam por isso, querem questionar. Então, para o agnóstico, a resposta é, se acredita em Deus, me dê evidências que eu posso aceitar. Veja, tem agnóstico ateu e tem agnóstico não ateu. Agnóstico ateu é aquele que não tem evidência e não aceita. Agnóstico não ateu é aquele que não tem evidência e aceita a existência de Deus. Então, as pessoas confundem agnóstico com ateu. O agnóstico pode ser ateu ou não. O agnosticismo faz justamente essa ponte, como eu estava falando antes. O crente tem uma fé exacerbada na existência de Deus. O ateu, e aí é uma opinião minha, e eu faço essa afirmação, já participo, feito de debates e tal, o ateu tem uma fé exacerbada na não existência de Deus. Então, ao meu ver, tanto o crente quanto o ateu tem fé, fé em excesso. Um tem fé na existência de Deus, outro na não existência de Deus. O agnóstico, ele está no meio do caminho, ele não tem a fé. Mostra que Deus exista, mostra que Deus não exista, que eu me encaixo aí. Se eu tiver as evidências de que Deus existe, eu passo a aceitar Deus sem problema algum. Se eu tiver evidências de que Deus não existe, eu passo a assumir essa ideia e bora para a vida. Não tem problema nenhum com isso. Segundo Thomas Huxley, que foi um naturalista inglês, posição metodológica, ou seja, está definindo agnosticismo. Agnosticismo para Thomas Huxley é uma posição metodológica que só admite os conhecimentos adquiridos pela razão e evita qualquer conclusão não demonstrada. Se eu não tenho como demonstrar, eu evito a conclusão. Tenho como demonstrar que Deus existe? Não tenho. Tenho como demonstrar que Deus não existe? Não tenho. Então, evito isso. Isso é o pensamento agnóstico. A base filosófica do agnosticismo vem de Immanuel Kant, o filósofo. Para o pensamento de Kant, o agnosticismo colocado assim, doutrina que reputa inacessível ou incognicível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião, a existência de Deus, o sentido da vida e do universo, na medida em que ultrapassam o método empírico de comprovação científica. Então, o agnóstico é isso. Ele não está negando isso, não está criticando, ele simplesmente está falando não tenho evidência, tá? Ah, existem seres espirituais, que bom, me dê evidência. Ah, não, mas eu tenho uma teoria, veja, teoria tem um monte, eu preciso de evidência. Se não, eu também posso construir teorias opostas. Então, é assim que o agnosticismo funciona. existem diferentes tipos de agnosticismo, que aí são classificações que chega um momento que nem eles se entendem, tá? Nós temos agnosticismo estrito, agnosticismo empírico, agnosticismo apático, ignosticismo, que é uma variante de agnosticismo, agnosticismo modular, vamos ver o que que é cada um. O que que é o agnosticismo estrito? também chamado de agnosticismo forte, positivo, convicto, absoluto. O agnosticismo estrito é a ideia de que a compreensão ou conhecimento sobre deuses ou o sobrenatural se encontra totalmente fora das possibilidades humanas e que jamais tal será possível. Ou seja, dentro do agnosticismo estrito, o sobrenatural inalcançável está fora das possibilidades humanas de chegar nisso. Aqui tem algumas frases que são interessantes sobre o agnosticismo estrito. Um agnóstico estrito diria sobre Deus, tá? Ele diria eu não sei e você também não. Você pergunta Deus existe pro agnosticismo estrito? Ele fala eu não sei e você também não sabe e ninguém sabe. A gente não tem como atingir esse conhecimento. Essa é a visão do agnosticista estrito. O agnosticismo empírico, também chamado agnosticismo suave, agnosticismo aberto, ou agnosticismo fraco, ele parte da ideia de que a compreensão e o conhecimento do divino sobrenatural não é até o momento possível, mas que se aparecerem novas evidências e provas sobre o assunto você passa a aceitar essa possibilidade. Então, o sobrenatural nós não temos evidências nenhuma sobre ele até o momento mas se um dia vier a ter você passa a aceitar. Esse é o agnosticismo empírico que eu acho uma visão extremamente inteligente. se você perguntar se Deus existe para o agnosticista empírico ele vai responder eu não sei você sabe se você sabe tem evidências mostram é muito simples. O agnosticismo apático ele parte da ideia de que apesar da impossibilidade de provar existência ou inexistência de deuses ou sobrenatural estes a existir não teriam qualquer influência negativa ou positiva na vida das pessoas na terra ou no universo em geral. Ou seja para o agnosticismo apático tanto faz se Deus existe ou Deus não existe isso não vai mudar a maneira como a natureza funciona. Então um agnóstico apático ele diria se você perguntar ele se Deus existe ele responderia eu não sei mas também para que isso interessa? essa é a visão do agnosticismo apático não vai ter importância nenhuma se Deus existir ou se Deus não existir isso não vai fazer a menor diferença o ignosticismo o ignosticismo é uma variante do agnosticismo embora se questione a compatibilidade deste grupo com o agnosticismo ou ateísmo há quem o considere como um grupo agnóstico outros acham que isso não é bem agnosticismo mas alguns colocam como uma variante de agnosticismo esse grupo o ignosticismo baseia-se no fato de que primeiramente é preciso definir Deus para apenas posteriormente discutir sua existência para cada definição de Deus pode haver uma discussão diferente e diferentes grupos de ateus teístas e agnósticos referentes aquela definição particular foi mais ou menos o que eu fiz na palestra quando a moça me perguntou se eu acreditava em Deus eu falei para ela defina Deus eu dei uma resposta em cima da definição dela eu acho também uma visão inteligente se você perguntar para um gnosticista se Deus existe ele vai falar não sei o que você considera Deus essa é a ideia o agnosticismo modelar ele parte da ideia de que questões metafísicas e filosóficas não podem ser verificadas nem validadas mas que um modelo maleável pode ser criado com base no pensamento racional esta vertente agnóstica não se dedica a questão da existência ou não de divindades ou seja ele parte da ideia de que questões metafísicas não podem ser nem verificadas nem validadas e que você pode modelar alguma coisa que você fala o que seria um espírito eu posso modelar posso tentar encaixar alguma coisa ele tem esse pensamento se você perguntar para um agnóstico modelar se Deus existe ele vai falar eu não sei mas podemos criar um podemos fazer um modelo de um essa é a ideia o agnosticismo ele pode ser teísta também chamado de deísmo ou ele também pode ser ateísta o que é o deísmo deísmo uma postura filosófica religiosa que admite a existência de um Deus criador mas questiona a ideia de revelação divina é uma doutrina que considera razão como uma via capaz de nos assegurar da existência de Deus desconsiderando para tal fim a prática de alguma religião denominacional ou seja o deísmo ele parte do pressuposto que existe um Deus criador mas esse Deus nos dá não nos permite revelações divinas você entender como é o lado de lá então você aceita a ideia de um Deus mas não vincula isso nenhuma prática religiosa nenhuma religião então tem pessoas que falam eu acredito em Deus um Deus que eu acho que é que não sei onde que está não sei como que é e não pratico nenhuma religião essa pessoa tem uma visão deísta do mundo ou seja ela parte da existência de um Deus existem agnósticos deístas sim tem o cara é agnóstico ele não sabe se Deus existe ou Deus não existe mas ele em si aceita a existência de Deus porém ele não acha que ele vai ter uma revelação inspiração divina desse tipo existem algumas afirmações que são deístas por exemplo para você ver se uma pessoa tem essa visão deísta do mundo pessoa diz assim eu acredito em um Deus mas não pratico nenhuma religião em particular essa é uma visão deísta outro acredito que a palavra de Deus são as leis da natureza e do universo não os livros ditos sagrados escritos por homens em condições duvidosas essa visão deísta ela leva um nome mais amplo essa segunda ela é chamada de panteísta porque ela coloca Deus em tudo as leis da natureza as leis da física corresponde ao próprio Deus curiosamente o físico Albert Einstein que muita gente acha que ele era ateu ele nunca foi ateu mas ele tinha uma visão panteísta ele era deísta sim então para Einstein ele colocava exatamente Einstein achava que Deus era a própria natureza outra afirmação deísta gosto de usar a razão para pensar na possibilidade de existência de outras dimensões não aceitando doutrinas elaboradas por homens a pessoa pensa num plano espiritual mas não fica preso às religiões não sou nem da religião religião B eu tenho essa ideia comigo e acho que ela se desenvolve outra afirmação acredito que as ideias religiosas devem tentar reconciliar e não contradizer a ciência então as pessoas acham que as ideias religiosas deveriam estar trabalhando de acordo com a ciência e não contra a ciência outra visão deísta creio que se pode encontrar Deus mais facilmente fora do que dentro de alguma religião outra visão deísta desfruto da liberdade de procurar uma espiritualidade que me satisfaz outra prefiro elaborar meus princípios e meus valores pessoais pelo raciocínio lógico do que aceitar as imposições escritas em livros sagrados ou autoridades religiosas a pessoa não aceita aquilo que a religião prega mas ela tem a visão particular dela de Deus outra sou um livre pensador individual cujas convicções não se formam por força de uma tradição ou autoridade de outros outra acredito que a religião e estado devem ser separados então essa é uma visão teísta do mundo é uma visão bastante interessante do mundo eu não sei se apareceu tudo aí pra vocês que eu dei um zoom aqui na tela mas enfim foi o que eu quis dizer aqui vamos em frente o agnosticismo também pode ser ateísta ele não aceitar a existência de Deus então o agnóstico ateísta é alguém que assume não ter conhecimento da existência de Deus ou deuses e não tem fé na existência de qualquer um então eu não sei se Deus existe ou Deus não existe mas enquanto eu não tenho evidência eu não tenho fé nenhuma nisso não aceito isso pra mim essa é a visão do agnóstico ateísta uma coisa interessante que sai disso é que nós temos crenças nós temos verdades pelo menos verdades temporárias e onde as crenças se juntam com a verdade a gente vai chamar de crenças verdadeiras é dentro dessas crenças verdadeiras e justificadas que surge o nosso conhecimento é sempre assim então é importante conhecer essas visões do pensamento humano porque quando a gente estuda a história da ciência a gente pode entender um pouco mais como uma ou outra pessoa pensa sem preconceito então agnosticismo aceitação baseada em evidências hipóteses o que são hipóteses são afirmações que devem ser comprovadas lembra quando eu falei lá dos homenzinhos verdes de Marte eu tinha uma hipótese de trabalho que eu tirei do núcleo comum a hipótese era vida em Marte então isso é o que eu devo trabalhar para comprovar isso que vai dar sustentação ao meu modelo a gente sempre tem que enunciar hipóteses claramente as hipóteses devem ser coerentes tem que ter lógica não pode ser uma loucura qualquer claro que aquele meu exemplo do homenzinho verde de Marte era uma brincadeira uma metáfora mas quando você vai um cientista vai fazer uma hipótese de trabalho o cientista tem que fazer uma hipótese que tenha coerência interna somente as hipóteses que podem ser verificadas tem validade não adianta eu criar uma hipótese que eu não possa testar isso não tem isso a gente chama de hipótese ad hoc ou ad hoc é uma hipótese que não tem como verificar e se ela não tem como verificar não tem valor por exemplo uma hipótese ad hoc anjos existem eu tenho essa hipótese e teorizo tudo sobre anjos mas eles tem o poder de não permitir o homem a detectá-lo bom grande coisa se eles existem e não permite com que eu detecte eu estou partindo de uma hipótese que eles existem mas sabendo que eu nunca vou detectá-los portanto uma hipótese ad hoc não tem serventia alguma por definições hipóteses são afirmativas possíveis de verificação então elas sempre tem que ser ser passíveis de verificação considerar mais de uma hipótese e manter a hipótese sobrevivente isso é importante às vezes você tem várias hipóteses tem que confrontar analisar por um método crítico lógico comparativo e chegar naquilo que está de acordo com a sua forma de pensar existe o pressuposto da navalha de Ockham o nome que deriva do filósofo Guilherme de Ockham a gente vai falar dele mais pra frente foi um dos filósofos de Oxford que vai falar que se na natureza temos diferentes hipóteses pra explicar o mesmo fenômeno da natureza se o homem desenvolveu diferentes hipóteses pra explicar o mesmo fenômeno a navalha de Ockham diz que a hipótese mais simples deve ser a verdadeira e mais simples aqui quer dizer aquela que consegue simplificar a quantidade de variáveis na jogada é uma ideia filosófica porém ela é questionável mas em ciência ela se mostra bastante verdadeira quantificar sempre que possível quantidades numéricas auxiliam na discriminação das hipóteses então poder tirar valores ali que você fala olha isso aqui é tantos por cento maior do que isso enfim permite comparar a navalha de Ockham chama-se navalha de Ockham porque é uma navalha ela pega as hipóteses e corta pela raiz deixando apenas as mais simples é por isso que é o nome de navalha ela trabalha com parcimônia economia o que for mais simples deve ser mais verdadeiro não confundam mais simples com mais fácil é diferente simplicidade ela está na estruturação facilidade está na compreensão se eu colocar uma corda bamba esticada de um prédio para o outro e falar para alguém andar andar na corda bamba é simples mas não é fácil simples quer dizer o número de movimentos que tem que fazer são poucos é um pé na frente do outro mantendo o centro de gravidade em cima da corda agora não é fácil tenta fazer que você vai ver a dificuldade que é o Carl Sagan ele é um físico astrônomo trabalhou muito com a parte de astrobiologia foi um dos precursores nessa área e sempre questionou muito como a ciência funciona como que as pessoas tem como as pessoas enxergam a ciência enfim e o Carl Sagan sempre foi um divulgador grande de ciência ele tem um raciocínio muito interessante análise do Carl Sagan evidências devem ser discutidas devem ser ouvidos os partidários de diferentes pontos de vista o contraditório deve estar sempre presente não somente quando interessa em uma sequência de argumentos todos devem ser válidos não só a maioria isso é muito interessante opa vou contar aqui o argumento das consequências adversas não podem ser usados a ausência de evidência não é evidência da ausência eu gosto muito dessa frase em diferentes contextos o fato de eu não detectar algo não significa que aquele algo não exista então por isso que o pensamento agnóstico agnosticista ele é importante se alguém fala já tentaram provar a existência de Deus e não conseguiram aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo a ausência de evidência não é evidência da ausência já procuraram seres vivos em Marte e não encontraram mas a ausência de evidência não é evidência da ausência pode ser que tenha seres vivos lá a gente não encontrou pode ser que Deus exista e a gente não conseguiu confirmar ainda enfim eu acho essa frase ela é muito importante nos dois sentidos os argumentos de autoridade tem pouca importância na ciência não existem autoridades nós temos especialistas não é porque alguém falou aquilo tem que ser verdade ah mas o Einstein disse o Einstein disse muita bobagem também muita coisa errada então a gente tem que saber não é porque alguém falou se alguém falou você tem que ouvir e através da sua análise extrair o que serve e escolher aquilo que não serve tá então o Carl Saga publicou um livro chamado mundo assombrado pelos demônios é um livro fantástico que discute muito essa visão da ciência apesar em alguns trechos eu acho um pouco radical mas ele é muito bom pra gente pra gente enxergar como que a ciência funciona aqui o assombrados faltou um S ficou assombrados aqui mas é assombrados não vou parar o slide por isso mas tem que corrigir aqui o Carl Saga ele diz no capítulo 12 desse livro pode-se distinguir entre os 25 capítulos cinco partes principais cadê aqui onde que eu tava a letrinha tá tão pequena ah nos dois primeiros discute-se a importância da ciência e suas características principais a seguir passa-se a discutir os principais fatores responsáveis pela permanência das crenças não científicas na sociedade as razões são certas características culturais e biológicas herdadas de nossos antepassados longínquos fundamentais para a sobrevivência de nossa espécie mas que podem funcionar como armadilhas para o discernimento quando não reconhecidas cada capítulo versa sobre um aspecto dessas armadilhas ilustrado por vários exemplos concretos desculpa falei que o Calcega disse isso não acho que tá falando do livro tá mas é um livro que eu recomendo todas essas ideias atrás eu baseei um pouco no livro do Calcega é um livro que eu recomendo a gente sempre tem que ver os dois lados quando você tá discutindo com alguém um exercício muito interessante difícil de se fazer mas interessante é se colocar no lugar do outro isso é muito importante a gente não tem o hábito de se colocar no lugar do outro então de repente se você tentar olhar do ponto de vista dele você pode enxergar isso aí quando a gente tá num debate muitas vezes a gente é tomado pela emoção e não exerce o papel de se colocar no lugar do outro mas em ciência isso é muito importante eu gosto muito dessa charge aqui tem dois ratinhos numa gaiola de skinner aquela que você condiciona um ratinho pra te obedecer e um rato conversa com outro e diz o seguinte companheiro você não calcula como eu condicionei esse tipo lá fora é só dar uma só dar um apertãozinho na alavanca e ele me dá um pedaço de comida ou seja o rato fala que ele aperta a alavanca e o indivíduo lá de fora dá um pedaço de comida para o indivíduo lá de fora ele fala eu dou um pedaço de comida e o rato aperta a alavanca ou seja os dois pontos de vista é uma charge bastante interessante para a gente refletir bom falamos um pouquinho sobre ciência sobre o conhecimento científico filosófico vulgar e recomendo muito essa obra aqui que leiam ah antes de finalizar complementar com uma coisa existe um termo hoje muito em voga que é pseudociência e as pessoas têm usado esse termo de uma forma muito vil as pessoas usam o termo pseudociência como sendo aquilo que ela não concorda se eu não concordo com a tua ideia eu vou chamar a tua ideia de pseudociência e não é isso pseudociência é toda e qualquer forma de pensamento que se julga científica ela tem que se julgar científica e ela afirma ser científica porém quando você usa o método científico ela não passa no teste então vou repetir pseudociência é toda e qualquer forma de conhecimento que se julga científico porém quando analisado pelo método científico não passa no teste isso é pseudociência por exemplo ufologia ufologia já alegou diversas ter diversas provas científicas confirmações vai ali faz testes utiliza equipamentos tem todo um arcabouço para dar um ar científico e usa um discurso de que é científico mas quando você usa o método científico ela não passa no teste portanto a ufologia se caracteriza como uma pseudociência ser uma pseudociência ruim ela é ruim no aspecto de que você não se enquadra no método científico você entra não entra para o meio de quem faz ciência que é o meio acadêmico porém a ciência pode ser que muita gente que faça pesquisa de ufologia tenta desenvolver um método científico mas não chega então tem duas coisas diferentes uma é afirmar que é científico mas não passa no teste é pseudociência outro buscar desenvolver metodologias científicas para confirmar algo e não conseguir a confirmação a gente chama isso de para-ciência para-ciência é aquele que trabalha paralelo à ciência mas não tem a confirmação por exemplo a para-psicologia é uma para-ciência alguns elementos da para-psicologia moderna são pseudocientíficos mas a para-psicologia feita lá pelo doutor Heine ela é para-científica ela tenta caminhar paralelo à ciência apesar de não ter as confirmações que precisa agora as pessoas chamam qualquer coisa de pseudociência não concordam falam você entra na internet as pessoas ficam debatendo coisas sem nexo chamam religião de pseudociência então quando o indivíduo tem uma ideia aquilo é pseudociência e isso não é pseudociência pseudociência primeiro você tem que se julgar que aquilo é científico religião não é pseudociência porque religião não é científica o dia que uma religião se julgar científica ela deixou de ser religião qualquer coisa existem coisas que a ciência mostra que não funciona mas aquele campo do conhecimento não se assumiu como ciência então se você pega por exemplo psicanálise muitas áreas do conhecimento científico tentam mostrar nem sempre conseguem mas tentam mostrar que psicanálise não funciona então alegam que ela é pseudociência mas quem desenvolve psicanálise não se julga científico não está fazendo nenhum experimento científico é uma forma de conhecimento mas necessariamente não é científico porém ele vê resultado experimental então afirmar que psicanálise é pseudociência é uma visão um tanto equivocada como afirmar que hipnose é pseudociência afirmar que homeopatia é pseudociência afirmar que acupuntura é pseudociência veja existem coisas que tentam fazer ciência elas estão mais para para a ciência e o fato da ciência mostrar que aquilo não funciona não dá aquilo um estado de pseudociência então isso que é importante frisar aqui bom agora a gente vai entrar na parte do porquê estudar história da ciência e porquê estudar história da física mas o vídeo já ficou longo eu vou parar por aqui e a gente continua o estudo vamos aprender porquê estudar história da ciência no nosso próximo encontro até breve pessoal tchau 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 tchau